Taca fogo! Pai! Merda, é a Barty Girl, por que é que ela tá aqui? Acabou, né? Bora encerrar por hoje. Escuta, eu nem queria sair hoje, sabe? Nem vale a pena me bater. E aí, cansou? Eu cansei! Ah! 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 Acho que doeu! Quebra-quebra-quebradio! Quebra-quebra-lo! Eu tô te vendo! Faz ela cair! Mira no olho! Não pega leve, não! Cuidado com as gracinhas dela! Faz ela cair! Caiu, foi? Ela tá fugindo! A temperatura média em que as coisas pegam o fogo é entre 215 e 245 graus Celsius. Soca, soca, soca! Chuta, chuta, chuta! A batidão vai perder! É isso aí! Eu vou te mostrar como se faz! É isso aí, Loh! Pega! Vamos vencer essa! Isso aí, seus papás! Você já perdeu! Terminamos por hoje! Você já perdeu! Você já perdeu! Você já perdeu! Você já perdeu! Isso não vale a pena! Ah! 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 Estou bom! Estou debiou doler! Mátenla! La temperatura promedio con lo que algo arde en llamas es de 217 y 246 grados... Que siga bailando! Tras ella! Fantástico! Hora de brillar! No paren infelices! Te voy a romper las alas Batichica! Fantástico! Aplástenla! Ah! 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 Justo ahí! Así se hace! Ah! Eso es, sementes! Ah! 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 Así se hace! Ah! 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 Todo controlado! Yeah! É assim que se faz! Ponte a rezar, heroína! É assim! Sim, sigam assim! Não se detenem! Golpe mais duro! Pene! Mentor! Isso é, gusanos! Já quase ganamos! Alguém pode ver ela? Desapareceu! Não é tão forte! Tá bom! É Batgirl! Que cê faz aqui? Não é tão forte! Não é tão forte! Não é tão forte! É a verdade! Não é tão forte! 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 Deve ser feito! A batalha é finita! Bello! Ancora! Agora vai ao tappeto! Sim, prego! A temperatura à qual os materiales prendem o fogo é entre 424 e 475 grados Fahrenheit! Como dei mastigui! Teniamo duro! Più fortes cadranno! C'est bon, ça! C'est comme ça que ça se passe! On gère! Visez les tibias! Dansez en cercle autour d'elle! Vous arrêtez pas, l'héparia! Je vais t'attraper, bad girl! Tu vas morfler, bad girl! Passez à la vitesse supérieure! T'es foutu! Rapide, tout ce qui bouge! Et les gars, c'est presque fini! On va les avoir! Allez! C'est fou! T'es qu'une minable, bad girl! Encore, encore, encore! On gère, mais pensez à vous amuser! Joli! Tu l'auras voulu, bad girl! Non c'est pas une forêt! Mentre c'est pas duro. Comme ça! C'est pas duro! Tu vas dégusté! Vosicht! Olha só! Segui. 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 Acheu. Segui. 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 Ele se viu. Nelar! Seja, se você tem uma chance! Usa o toto do quadro! Seis você, o que nós conseguimos! Não, não me matem, eu tenho dinheiro! Isso poderia ser... Alguém me ouve! Aqui há alguém! Tive que me ajudar! Bem! Ven aqui! Vem aqui! Tive que me ajudar, Batgirl! Tive que me ajudar, Batgirl! Tive que me ajudar aqui! Tive que me ajudar! Tive que me ajudar! Tive que me ajudar! Estupendo! Fantástico! Tive que me ajudar, Batgirl! Tive que me ajudar, Batgirl! Tive que me ajudar! At גalei os cordones e que caiga! Setu, sácame de aqui! Vem! нужно ir! all'auto! Necesito Hilfe! Vem cá, bodoques! Ven aqui! Está controlado! Disfrutadlo! Date prisa e me ajudá-me! Esta vai como a seda! Seguid assim! Esto vai de medo! Tens que me ajudá-me! Vamos, Basker! Não podes ganhar! Ven aqui! Fua! Oye! Necesito uma ajuda! Vou acabar contigo, Batgirl! Tienes que se parte de aqui! Vamos ganando! Não conseguirá sair com vida de este lugar! Grazie a Deus! Necesito uma ajuda! Já quase está! Batgirl vai caer! Vamos! 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 Por favor! Vamos! Amém.